E hoje nós vamos contar a história da Lamborghini americana. Você já deve ter visto aí pelo título do vídeo, pela capa, de qual carro que a gente vai falar, né? Nós vamos falar do Vector M12. Quem jogou Gran Turismo 2 vai se lembrar. Eu já fiz um vídeo que tá aparecendo aqui nos cards, onde eu falei da sua versão de corrida que foi um fracasso total. Depois desse vídeo, vai lá e dá uma conferida no vídeo. Assiste que eu tenho certeza que você vai gostar. Mas hoje é a história do nascimento do Vector M12. Vamos passar brevemente pela história aí da marca. Então já senta aí, já se prepara, porque essa história tem muita controvérsia, muita justiça. E eu vou falar pra você, que história confusa desse carro, hein? Vamos junto nessa. Mas antes de irmos à história do carro, precisamos conhecer a história da marca e seu nascimento. A Vector nasceu nos Estados Unidos pelas mãos de Jared Jerry Weaver. Vamos chamá-lo somente de Jerry, tá bom? O nome dele tá aparecendo aí, galera, porque o sobrenome dele é impronunciável. O Jerry fundou a Vector em 1971, com o objetivo de criar um super esportivo que batesse de frente com Ferrari, Lamborghini e Porsche. Para isso, ele teria que criar um carro literalmente fora da curva e muito, mas muito atraente ao público. Inicialmente, a Vector nasceu com o nome de Vehicle Design Force, onde o projeto que viria a ser o W8 começava, mas só 20 anos depois o carro tomaria forma. Só no lançamento do carro que a marca passaria a ser chamada oficialmente de Vector. O W8 foi lançado oficialmente em 1989. Ele era movido por um motor V8 Smell Block Twin Turbo da Chevrolet com 633 cavalos. Ele podia ir de 0 a 100 em 3,9 segundos. A Vector afirmava que seu carro tinha uma velocidade máxima de 389 km por hora. Foram fabricados cerca de 13 ou 17 veículos, dependendo da fonte de pesquisa. O número não é exato, pois eram fabricados sobre encomenda e muitos dos compradores são anônimos até os dias de hoje. O valor do carro, na época, girava em torno dos 455 mil dólares. E o carro teve um relativo sucesso, mesmo sendo um carro literalmente artesanal. Assim, Jerry resolveu apostar em um sucessor para o W8. O projeto foi chamado de WX-3. O primeiro protótipo foi apresentado no Salão de Genebra. E foi aí que as coisas começaram a literalmente sair do controle. Assim que Jerry voltou de Genebra para os Estados Unidos, ele descobriu algo muito desagradável. Uma tal de Megatec havia comprado a sua empresa, enganando os sócios de Jerry, sem que ele soubesse. Essa era uma empresa indonésia, a mesma na época que era dona da Lamborghini. E já já você vai entender a relação entre Vector e Lamborghini. Voltando à compra barra roubo. Assim que Jerry descobriu que não era mais o dono de sua própria empresa, ele recorreu à justiça. Depois de uma longa batalha judicial, ele conseguiu proteger suas propriedades intelectuais, incluindo o W8 e o projeto WX-3. Mas a marca em si ainda era da Megatec. Em um ato de desespero, Jerry se trancou em uma sala da sede da Vector, com seguranças armados. E falava que só sairia dali quando a empresa fosse devolvida. Mas depois de uma conversa e de esfriar a cabeça, Jerry resolveu sair tranquilo. Mas prometendo que iria recuperar a sua empresa. Agora sim, vamos voltar à história controvérsia do Vector M12. Assim que as coisas deram uma esfriada, a Megatec resolveu construir um sucessor do W8, com base no próprio W8. Só que maior e com formas mais arredondadas e mais baixo. Esse era o M12, usando o mesmo motor V12 da Lamborghini Diablo. Que só foi possível por conta que a Megatec havia comprado a Lamborghini logo após ela ser literalmente chutada pela Chrysler. Com o projeto definido, o M12 era lançado ao público. Com o V12 de 499 cavalos e 58,7 quilos de torque. O M12 podia ir de 0 a 100 em apenas 4,9 segundos. E tinha uma velocidade máxima de 304 km por hora. Assim como o W8, foram feitas poucas unidades do carro. São aproximadamente 17 feitas entre 1993 e 1999. Nesse mesmo ano de 99, Jerry conseguiu recuperar sua empresa depois de uma longa batalha judicial. E assim que ele recuperou a propriedade da Vector, ele decidiu encerrar a produção do M12. Pois para ele era um falso Vector. Bom, agora vamos falar da construção do carro, que segundo alguns, era de muito má qualidade. Com peças do painel do carro não se encaixando ou soltando com o tempo. Também houve relatos de que os para-choques não se encaixavam bem na estrutura do carro. Há relatos também da tampa do motor não fechando de forma correta. O carro era feito em fibra de vidro, com o chassi também tendo alumínio em sua estrutura. Assim como contei nesse vídeo aqui dos cards, onde falo dos carros de corrida obscuros. A Vector, sobre a gerência da Megatec, tentou colocar o carro na pista, mas foi um fracasso. Assistam lá para poderem entender melhor essa história. E aproveitando, só fazer uma correção desse vídeo que acabei de mencionar a vocês. Onde eu falo que era um V12 americano, mas na verdade, assim como vimos aqui, é um V12 italiano, mesmo da Diablo. Agora voltando à história do M12. O carro é extremamente raro e são poucas unidades à venda. Fazendo desse carro que era um fracasso, uma verdadeira lenda entre os fãs do automobilismo. Inclusive com algumas pessoas duvidando da existência desse carro e achando que ele só existia nos videogames. Durante as minhas pesquisas, vinha alguns fóruns na internet que as pessoas acreditam fielmente que o carro foi feito só para o Gran Turismo 2. Para substituir a Lamborghini que na época não havia assinado com a Polifone. E agora aquela pausa para você deixar o seu like, se inscrever no canal Garagem96, ativar o sininho das notificações. E eu quero que você comente por onde você conheceu o Vector ou a marca em si, a Vector. Foi pelo Gran Turismo 2? Foi por outros games? Só um detalhe, ele já apareceu em outros games, viu? E eu quero ver aí se você vai acertar. Bora lá fazer essa brincadeira aí? Mas agora voltando à história da Vector. E aí, o que você faria no lugar do Jerry? Você teria a mesma atitude dele? Você iria ficar revoltado? Imagina você, do nada, você descobre que a sua empresa não é mais sua. Como assim? O que aconteceu? Vamos colocar aqui, entre aspas, roubada, né? Porque ela foi isso, roubada. E aí, o que você faria? Comenta aí também, quero saber a sua opinião. Foi um prazer estar aqui com você, contando essa história desse carro incrível. Muito obrigado pela sua presença. Valeu, falou e até mais!